Não passo a chamar o conjunto dos itens de 32 a 41, com exceção do item 33 que foi retirado de pauta, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Conforme que a decisão, com o inteiro teúdo relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, encontram-se disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 28 de maio. Em primeiro lugar, indago dos diretores e algum interessado, se tem interesse em destacar algum item do bloco, não havendo, submeto à votação o bloco composto dos itens 32 a 41, exceto o 33. Aprovo todos os itens do bloco. Acompanho os relatores em todos os votos. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta, claro, encerrada essa 19ª reunião pública da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado.